Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Integrador para Engenharia de Produção 6. Hoje a gente vai fazer uma prévia de como deve ser o relatório científico do trabalho de vocês. Nós vamos ter isso mais detalhado mais adiante, mas hoje eu vou passar por alto da estrutura e de como vocês devem colocar essas informações que vocês estão gerando, esse extenso trabalho que vocês estão fazendo, no relatório. Isso já vai tirar alguma expectativa, alguma ansiedade que vocês estão em relação a como deve ser feito esse relatório, como é que eu vou pôr todo esse trabalho do nosso grupo no papel. Então, eu vou dar essa prévia para vocês. Nós vamos falar, então, sobre a prévia do relatório final da disciplina. Quais são as macro-características do relatório, qual é o objetivo desse relatório, a estrutura do relatório, a escrita do relatório e o vídeo resumo no YouTube desse relatório. Então, vamos a esses elementos, né? Bom, o relatório que os senhores vão gerar deverá ser confeccionado no preceito de relatório científico, ou seja, com os elementos que, em geral, são contemplados nos relatórios científicos. Nós vamos falar deles, né? Como um pouco de referencial teórico, método de pesquisa, uma pequena discussão. Hoje é só uma passada por esses macro-elementos. Depois nós vamos voltar com um pouquinho mais de amplitude nesses assuntos. Nós vamos utilizar as bases da disciplina metodologias científicas, que os senhores já tiveram no curso. Talvez seja o caso de dar uma repassadinha nesse módulo, né? Da disciplina de metodologia científica, revisar como é que se confeccionam as coisas, como é que se cita, como é que se elaboram as referências bibliográficas, etc. Nós devemos utilizar, em alguns campos, e a gente vai discutir isso, a biblioteca virtual da Universp, a qual vocês têm acesso, e outras bases de dados que são abertas ao público. Eu cito, por exemplo, a Cielo, que tem importantes journals, importantes revistas científicas que os senhores podem acessar. Nós também temos que trabalhar com o método de execução da pesquisa. Ah, se eu fui a uma empresa, vi o problema, estou trabalhando com uma realidade que de fato existe, é um estudo de caso. Não é uma pesquisação, por exemplo, porque vocês não vão intervir na empresa, pelo menos não nesse momento do trabalho, né? Se fosse em um paralelo, estuda, intervém, estuda, intervém, seria uma pesquisação. Mas como é só utilizar as bases da empresa para gerar uma solução para ela, pode ser um estudo de caso. Se a gente vai estudar esse problema e tratar da solução dele a partir de elementos computacionais, pode ser uma pesquisa de simulação. Aqui o estudo de caso foi só um exemplo. Eu acho que a maioria de vocês vão utilizar o estudo de caso como exemplo. Então, o objetivo do relatório é apresentar em detalhes todas as etapas realizadas para o desenvolvimento do projeto integrador. Ou seja, desde aquela parte de escolha do problema, né? Do diagrama de tartaruga, do fluxograma. E nós vamos também passar pela parte de identificação das causas, do Ishikawa, depois pela geração das ideias, o brainstorming, o benchmarking, e depois pela elaboração do 5W2H, o plano de ação. Tudo isso tem que constar do trabalho, tá? Evidenciando em que bases científicas foram elaboradas. Depois a gente vai voltar a retomar isso, né? No PBL, no Design Thinking e outras bases mais que a gente falou no início das nossas aulas. Qual a estrutura? Eu não vou dizer que é uma coisa rígida, que é exatamente assim. Pode ser que entre um outro elemento, ou que você funda dois elementos, mas essa é uma estrutura padrão desejável para o relatório. Então, você vai ter uma capa com o nome da universidade, título, integrantes, mês e ano. Você vai ter um resumo em palavras-chave sobre esse relatório. Geralmente, as pessoas de fora que vão pegar o relatório de vocês vão direto no resumo e nas palavras-chave. O resumo tem que ser como uma sinopse, um trailer de um filme, né? Instigar o leitor, gerar curiosidade para que ele abra o relatório e veja o restante. A gente vai ter um capítulo de introdução, em que lá vão ter os itens objetivos do relatório, a delimitação, a justificativa, o método de pesquisa utilizado e qual é a estrutura do texto. Nós também vamos ter, que ter, o referencial teórico. Ou seja, quais são os teóricos que dão embasamento para as coisas que a gente trabalhou, né? Depois, nós vamos ter o desenvolvimento. Retornando, aqui é onde a gente vai usar a nossa biblioteca, né? Principalmente aqui. E o Cielo, por exemplo, etc. O desenvolvimento e resultados é tudo isso que vocês foram fazendo durante o curso, não é? E nós vamos falar também, os resultados precisam ser confrontados, ainda que de forma simples, com a teoria. Alcançou o que a teoria dizia, foi diferente, foi mais difícil, o instrumento não foi possível ser utilizado da maneira como a teoria dizia. Então, essas discussões se darão aqui, nesses dois itens, desenvolvimento e resultado. Depois nós teremos uma conclusão e aqui as referências utilizadas para a execução do trabalho como um todo. Essa é a macroestrutura. Não se esqueçam de voltar e dar uma olhada no módulo da disciplina de metodologia científica. Bom, a escrita do relatório. Na academia, no científico, a gente tem algumas formalidades que têm que ser utilizadas. Por exemplo, tem que utilizar a linguagem formal científica, ou seja, sem primeiras pessoas. Então, nós estamos fazendo isso. A gente não vai poder dizer nós, né? Foi feito isso. Referências utilizadas em todos os trechos teóricos. Se eu estou tratando de uma teoria, o ciclo PDCA é um instrumento, nós temos que achar alguém que está definindo o que é o ciclo PDCA. A melhoria contínua, se for na teoria, temos que usar a referência para quem está definindo isso, tá certo? Então, temos que citar os autores, não usar primeiras pessoas, eu, impossível, nós, também impossível, tá legal? E deve-se discutir os resultados, como eu falei para vocês, à luz da teoria científica. Ou seja, conseguiu-se isso com o processo, e fulano já disse que era bem possível isso, ou foi difícil fazer o que fulano disse, vocês vão fazer um confronto. Um confronto simples, é claro, mas é preciso fazer um confronto. Também, paralelo a esse relatório científico escrito, não é? De forma digital, obviamente, o senhor tem que elaborar um vídeo resumo desse trabalho de vocês no YouTube. Então, vamos confeccionar uma apresentação em PowerPoint, com os principais elementos do projeto. Então, esses macro itens, vocês podem fazer slides para eles. E vamos gravar uma apresentação de, no máximo, 20 minutos sobre essa, sobre esta apresentação no PowerPoint, não é? Gravar uma apresentação em voz, sobre a apresentação do PowerPoint. Tá certo? É possível? Você tem duas opções aí, né? Ou você abre o PowerPoint e grava em voz, se no YouTube vai aparecendo a imagem do PowerPoint, você vai gravando sobre ele, e aí quem assiste vê os slides e ouve a sua voz. Ou então você pode fazer como a nossa aula aqui, né? Apresentar o PowerPoint numa tela ou num computador, e alguém está gravando com o seu celular, etc., essa apresentação. Mas é importante esse vídeo, porque é também uma divulgação do esforço de vocês e do sucesso do nosso curso. Tá certo? Nós, volto a frisar, nós vamos voltar a tratar dessa estrutura do relatório. Ok, pessoal? Então, eu acho que a gente deu uma antecipada no relatório, vai tirar um pouco a ansiedade de vocês, e você já consegue ir devagarzinho estruturando o trabalho dessa forma. Obrigado e até a próxima aula. Música 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 Música